Big Santos, sempre com novidade Tega, 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 towa, towa Não mais é nada, só novidade Aikonipendi, babasati babamuan Hela naocha babamuan, akutaka sati babamuan Bamba niraja babamuan, ikutaka sati babamuan Awa sati babamuan, kupanani seni mama na wehna Awa nuna umuad, kupanani seni papa iwa wehna Awa katili helil, ikutaka nuna umuad Satwa wana afambil, ikutaka sati babamuan Sanè conibendi, babasati babamuan Ai que lhe peguei, babanina babamwan Ani embi babanomo, amasati wadunan waila Wailo, waila, wailo, waila Wailo, 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 wailo Ai que lhe peguei, babanina babamwan Degga, 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 Zowa, Zowa, Zowa Degga, 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 Degga Emila Bixantos, selichainu shabuwa sadawa navateki Degga, 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 Degga Música Wailo, waila, wailo, waila Wailo, waila, waila, waila Wailo, waila, waila, waila Música 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 Música